Olá a todos! É com muito prazer que eu apresento esse novo curso. Este é um curso que eu lançar há bastante tempo e recentemente lancei um livro uma nova edição, eu chamei de quarta edição de um livro que eu lancei há algum tempo atrás sobre o pensamento computacional. Na época eu estava trabalhando com redes neurais artificiais. Hoje usamos o termo muitas pessoas estão usando o termo pensamento computacional para designar todo o conjunto de ferramentas. Eu tenho dois livros no assunto. Um chamado Computational Thinking em inglês e o chamado Redes Neurais em termos simples em português que vai ser o guia deste curso. Este curso tem como objetivo trazer para a atenção de um público genérico a atenção de um público geral o conceito de pensamento computacional. O que é pensamento computacional? pensamento computacional de forma colocada simples e bastante simplificado assim, tão público genérico é quando computadores tomam decisões para humanos. Ou seja, você vai desde um exemplo mais simples eu diria como por exemplo quando um YouTube ele indica para você qual vídeo você quer assistir. Quando você entra no YouTube você tem sugestões de filmes sugestões de canais quando o YouTube quando o Facebook decide copor se você vai ver e isso tem gerado muitas discussões. Quando eu lancei o livro em 2013 que vai ser a base deste curso mas vai ser a base da nova edição eu estava pensando no fato de que o Google estava crescendo. O Google, apesar de que o Google não foi criado em 2013 aqui eu estou lendo da perspectiva do Brasil perspectiva brasileira o Google estava crescendo e a minha preocupação é que as pessoas não estavam cientes desse crescimento de forma intelectual. Era um crescimento eu diria em background aqui eu me estou criticando a Google e tem livros que fazem isso. Nesse curso nós vamos focar em uma forma de tentar informar. Por isso que eu acho que esse curso pode ser para alunos de ensino médio alunos que não têm nenhuma habilidade em programação alunos que sejam curiosos eu acho que a alfabetização tanto digital quanto de inteligência artificial ela é importante porque hoje eu vejo várias pessoas falando de inteligência artificial e muitas pessoas que não têm nenhuma base em programação e eu acho que é importante que a gente faça essa discussão porque é muito provável que o próximo problema da sociedade será o que fazer com a inteligência artificial da mesma forma que na minha visão a bomba atômica a visão nuclear foi um problema depois de segunda guerra mundial a inteligência artificial está sendo indicada como o próximo problema e é devido ao fato de que alguns países como a China por exemplo já tem prisões abertas que se usam no artificial e a partir do momento que você pode monitorar todas as pessoas fica sempre a pergunta como que eu me eu me protejo como que eu fico bem informado eu acho que a informação o aprendizado é a melhor ferramenta esse curso tem como objetivo servir essa essa população que quer se informar a informação é a melhor opção especialmente para os jovens a primeira edição foi lançada para alunos do ensino médio eu acho que os jovens não somente devem usar o smartphone ou todos esses aparelhados devem também saber lidar com a parte intelectual e que possamos por exemplo criar softwares criar dispositivos para ajudar a sociedade e a partir do momento que você sabe como funciona você não somente tem como se proteger você tem como criar ferramentas então neste curso você vai aprender o que é inteligência artificial mas especificamente o que é pensamento computacional como que essas ferramentas funcionam como que elas são feitas nós não vamos entrar na parte computacional não haverá por exemplo não haverá por exemplo programação ou essa parte que eu deixo para outros cursos que eu lanço ou para meus livros que são mais específicos ou até mesmo para outros livros outros autores que fazem esse trabalho então este curso tem como objetivo fazer uma discussão de cunho eu diria genérico então eu sugiro que você assista o curso ele tem várias aulas que são abertas tem várias aulas que são abertas você pode assistir sem comprar o curso muitos estão disponibilizados no youtube você pode assistir essas aulas sem pagar nada depois que você comprar você tem 30 dias para devolver o curso são regras da Udemy é uma coisa que eu decido é geralmente super rápido é observado os alunos quando compram o curso e um botão eles devolvem super rápido a vantagem de ficar com o curso é que o curso o acesso é vitalício e você também tem acesso acesso também ao professor você pode fazer pergunta dentro do curso e no meu site jovenspesquisador.com eu deixo eu dou uma pontuação para todos aqueles do curso e também dou uma pontuação mais para quem deixa uma revisão para ajudar a gente a crescer então você não somente tem acesso ao professor dentro da plataforma mas também tem acesso a mim dentro da minha própria plataforma onde eu atendo alunos particulares e você vai receber aulas de cortesia para fazer o curso então como sempre o livro está disponível se você preferir a leitura de livros está na Amazon tem uma cópia gratuita uma cópia 100% gratuita disponibilizada uma cópia gratuita 100% disponibilizada na internet chama Academia Edu que é uma plataforma de pesquisadores então você tem acesso a todo esse material para fazer apoio ao curso o curso está sendo desenhado então nós vamos trabalhar fazer motivação muito possivelmente talvez ter alguns exemplos como exemplo recentemente eu estava recentemente eu estava brincando com alguns alguns algoritmos para fazer moderação online um deles consegue consegue achar palavrões outro consegue achar comentários negativos e positivos tudo isso é bem mais fácil fazer do que era com o tempo atrás não somente porque a internet oficial evoluiu bastante com o Deep Learning que é um aprendizado profundo mas também empresas como a Google disponibilizam essas ferramentas publicamente então acho que nunca esteve tão fácil e tão interessante brincar com o internet oficial e brincar digamos até mesmo de Deus porque não a inteligência tem sido o maior desafio da humanidade a humanidade dominou basicamente todos os tipos de inteligência ou todos os tipos de ferramentas desde robóticas mecânica mas o cérebro ainda é um desafio para a raça humana e hoje nós temos o conceito de inteligência específica Nero Intelligence Nero Artificial Intelligence e novo desafio que eles estão chamando de inteligência artificial genérica Artificial General Intelligence seria a inteligência mais próxima do ser humano existem discussões a pessoa segue de um lado a pessoa segue de outra mas nesse curso nós vamos fazer uma discussão bem genérica eu acho que esse curso ele não somente serve para o ensino médio mas também serve para quem talvez esteja interessado em mudar de carreira talvez acho que nem necessário mudar de carreira você pode só dar uma multidisciplinaridade na sua carreira criar alguns truques já tem inicial aplicada a psicologia como análise de comentários em Facebook então pessoal eu desejo a vocês um excelente curso espero que vocês gostem como se eu estou disponível